Bom dia, caro ouvinte, é com imensa alegria que estou aqui ao vivo com você para que a gente possa hoje falar um pouquinho sobre a força da sua mente junto com as suas ações, com o seu comprometimento, que às vezes a gente fala assim, como é que aquela pessoa parece que tem tanta força, essa determinação, ela realiza, ela faz, e parece que outras pensam um monte de coisa, imagino, tem um monte de ideias, mas elas não vão para a ação, elas não se manifestam. Então você fala, qual é a diferença? Aquela pessoa tem sorte? Aquela pessoa tem o que de diferente? Ela não tem nada de diferente de você, a não ser o que nós chamamos de comprometimento com aquilo que se compromete, com a responsabilidade. Nós temos muito, mas uma mania, a grande maioria das pessoas tem uma mania de dizer que vai fazer algumas coisas, quando na realidade nem pensa em fazer, nem está lá com muita vontade, fala por falar como se isso não tivesse problema nenhum. Só que isso tem um grande problema, você enfraquece o seu poder mental toda vez que você diz, vou fazer tal coisa e você não faz. Uau! Começa a pegar a listinha aí, de um monte de coisa, nos últimos 15 dias, na última semana, tudo que você falou que ia fazer e não fez. Mesmo aquele mercadinho que você falou que ia fazer e não fez, ah, ia arrumar meu armário e não arrumei, ia visitar uma pessoa e não fui, coisinhas simples assim, não precisa nem falar de coisas, né, grandiosas, de grandes projetos, coisinhas simples. Quantas coisinhas você agora, só de me ouvir, já começou a lembrar de coisas que você falou que ia fazer e que você não fez. E você pode se justificar um montão, ah, eu não fiz porque eu não tive tempo, porque eu estava cansada porque fui, eu fiz outras coisas. Não importa, a mente não registra essas justificativas. O que ela registra é, cada vez que você diz, eu vou fazer tal coisa, você está dando um comando para a sua mente. E a nossa mente, ela funciona em cima de comandos. Então, você comandou, olha, amanhã eu vou arrumar o meu armário. Você comandou, você fez esse comando. Este comando, a mente faz o que quando você faz esse comando? Ela já começa a liberar determinadas substâncias, a fazer ligações, a fazer sinapses. Os neurônios já começam a se mover para que você possa realizar aquilo. Ela vai buscar tudo aquilo que você já sabe do que é uma arrumação do armário, como que vai fazer o melhor. Ela já deixa tudo pronto para que amanhã, naquela hora que você falou que ia fazer, você está com todo o gás para realizar. Daí, o que acontece? Amanhã, né? Quando chega esse amanhã, ah, você não faz, você vai fazer outra coisa, você fica dormindo até mais tarde, você vai fazer qualquer outra coisa. E daí, o que aconteceu com essa energia que a sua mente liberou? Ela simplesmente, ela vai se atrofiando. Daí, numa próxima vez, quando você chega e fala, ah, então amanhã eu vou arrumar o meu armário, sabe o que a mente faz? Ah, não vai. Ela já não começa mais a trabalhar para você antes. Ela já não acredita mais em você. Então, quando você perde a confiança da sua mente para você, você acabou de decretar uma falta total de energia e de disposição para fazer qualquer coisa. É mais ou menos se você pedisse para uma pessoa, então vamos supor que você pede sempre para uma pessoa alguma coisa, essa pessoa fala, não, pode deixar que eu vou e vou fazer isso para você, eu vou realizar. Daí, você fala, ah, é bacana. Daí, chega lá na hora, a pessoa, nada. Daí, você fez, ah, não deu, por causa disso, por causa daquilo, ah, tá legal. Mas pode deixar que eu vou fazer, daí você, de novo, você vai, você fala com ela, com essa pessoa, você pede uma outra coisa, ela diz que vai fazer, se compromete com aquilo, você se anima, faz os seus projetos, se esquematiza toda a sua vida para poder estar ali junto com aquela pessoa, naquele horário, naquela coisa, e a pessoa também não faz. Numa terceira vez, primeiro, você já nem vai mais pedir para essa pessoa. E outra, vai ficar irritada também, porque vai liberar a raiva. Energia que vem para uma ação e que ela não é conduzida para uma ação, gera em nós ira, raiva. Muitas vezes, quando a gente está com raiva, é uma energia que era para estar colocada numa ação e a gente não colocou. Então, toda energia que a sua mente liberou para uma, para você tomar aquela ação e você não fez, além dela atrofiar, ela vai atrofiar e vai te trazendo raiva. E essa raiva vai fazendo com que você vá minando a sua própria confiança em você mesmo. E daí você acaba não fazendo. A depressão nada mais é do que raiva amassada, raiva das coisas que a pessoa não fez. Raiva de si mesmo, depressão é raiva de si mesmo. Ela pode até se justificar falando que aconteceram algumas coisas fora, mas não, mas é aquela raiva de si. Então, você não vai mais chegar para aquela pessoa e não vai mais nem falar com ela. Você não vai mais, a pessoa fala assim, olha, então tá, nós vamos fazer isso. Você vai virar as costas e não vai confiar. E você vai riscar aquela pessoa de você. E daí você acaba nessa mesa, nesse paralelo, nessa metáfora que eu estou colocando, você vai acabar, o que a sua mente acaba fazendo? Você acaba riscando e neutralizando um potencial mental que você tem para que você possa colocar os seus sonhos em ação, para que você possa materializá-los. Então, é um hábito extremamente danoso que nós temos e achamos que tudo bem, que é normal. Ah, tudo bem, eu falei, mas eu só falei comigo mesma, eu não falei com ninguém. E você é a pessoa mais importante, porque você tem uma mente aí que está funcionando para você. E você está detonando todos os dias, todas as horas, em que você simplesmente se compromete e não faz. E nós estamos aqui no início de um ano, onde as pessoas adoram chegar no início de um ano e se comprometer com um monte de coisa. Você faz aquela lista, se compromete com um monte de coisa e depois não faz nem a metade. E daí não sabe por que chega no meio do ano, você está sem vitalidade, sem energia, sem disposição, não vendo a hora do ano acabar. Para quê? Para, de novo, você jogar um gás que nem vai ter muita força esse gás. Nem vai fazer você se mover tanto. Então, muito dos nossos desânimos, da nossa não ação, do jeito de ficar postergando. Aqui entra os amados à postergação. Tem aqueles que adoram postergar e ainda se colocam, eu tenho esse sabotador, eu postergo, não sei por que eu postergo tanto. Eu fiz um vídeo sobre postergação, pessoas que postergam. Então, você entra lá no meu canal do YouTube e coloca lá, né, postergação do meu vídeo que você vai ouvir, porque eu falei que era a última vez que eu ia falar de postergação. Então, se você é aquele de postergar, você vai assistir esse vídeo, você vai entender tudo e vai criar, sim, vergonha na cara e parar de falar. E isso se acomodar, né, assim, ah, eu vou deixando para lá, o que acontece comigo que eu postergo tanto? Falta de vergonha na cara, falta de se comprometer, falta de se responsabilizar pela própria vida. E fica aí se enchendo de justificativa. Quem se justifica demais está com culpa, né? É que está lá, sempre com culpa. E o que é culpa? Estou errando, estou fazendo besteira, mas estou aqui com uma bela justificativa. E a justificativa é como se ela te aliviasse ou te tirasse do inferno. Não, você vai para o inferno com a justificativa, com a cartinha de referência, cheia de justificativas daquilo que você não fez. Perfeito, né? O fogo do inferno vai ser a mesma coisa, vai te queimar igual, né? Só que você não precisa nem imaginar ir para o inferno depois da morte, porque o inferno se faz presente na vida. Porque o inferno nada mais é do que a nossa consciência. Então, se você tem uma consciência que te coloca num estado vibracional ruim, esse é o seu inferno. Você não precisa pensar em inferno com chifrinhos, com diabinhos. O diabinho é você mesmo, né? É você mesmo se espetando, você mesmo se maltratando. Bom, então agora, para nós aqui abrirmos, né? Vamos participar aqui do nosso programa, que eu gosto da interação. Então, você vai ligar e vai me dizer aqui o que é que você se compromete a fazer na sua vida. Coisas simples. E na hora que você ligar e falar, Maura, eu me comprometo a fazer isso, isso, isso. Você vai ter a sua força mental, mais a força de todos nós ouvintes, mais a força de toda essa energia que estamos aqui ligados. Isso vai dar um gás para você realmente colocar isso em ação. Agora, se você está só pensando, se você está em dúvida, se você ainda não tem certeza, não ligue, não fale isso para ninguém, fique só pensando. Não chegue a falar, tenha só um pensamento. Depois que você vai, pensa, planeja, estrutura aqui na sua cabeça, daí você coloca isso aí em ação. Então, aqui, se você está falando, Maura, eu preciso de um gás, eu preciso de uma energia, eu preciso de uma força para me impulsionar, para eu sair desse estado letárgico sem movimentação. Então, para você ter essa força, você vai ligar agora e vai se abastecer dessa força, isso vai te impulsionar, que vai ser uma maneira de você romper essa mente paralisada, que foi se paralisando justamente porque você se comprometeu demais e não realizou. Então, você vai usar essa energia que nós estamos agora para poder destravar o seu poder mental, a sua potência mental de realização. Telefone do ouvinte, telefone para você, pega um papel, uma caneta, pega o seu celular, o que for aí, e liga agora para 31710221. Ai, que número fácil. 31710221 ou 32624490. E eu quero ver até que ponto você tem esta coragem, né? Porque quando a gente chega e fala só para a comadre, fala, ah, eu quero fazer isso, fica ali, não sei o quê, jogando conversa fora, dizendo as coisas que você quer fazer, é uma coisinha. Mas agora você estará falando para uma egrégora de energia poderosíssima. E vocês que vão ouvir, né? Vai ter aqui alguém que vai estar falando de vocês que estão ouvindo, vocês vão funcionar como se fosse os... Nós estamos todos criando uma grande mente e cada ouvinte, neste exato momento, é um neurônio dessa mente. E quando essa pessoa ligar aqui e falar, eu vou fazer tal coisa, vocês vão imaginar a sua mente criando vários canais neurais, sinapses neurais para impulsionar essa pessoa na realização do que ela quer fazer. Então, veja como é poderoso isso que eu estou dizendo neste exato momento. Então, enquanto você está aí criando coragem, né? Porque eu sei que você está criando coragem. Será que eu falo? Ah, e se depois eu não for fazer? Mauro, e se eu pegar toda essa energia e essa energia e eu não conseguir colocar isso que eu estou me comprometendo agora, a fazer, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que toda essa energia, ela vai embotar os seus caminhos neurais e vai embotar a sua mente, tá? Então, eu quero que você ligue apenas na convicção e na certeza. Então, se não... E é isso que eu quero que você tenha claro na sua vida sempre, né? Que você não fique falando. Então, você vai colocar um zíperzinho na sua boca, né? Para não ficar aí de besta falando, jogando conversa fora dessa forma em coisa não. Você pode jogar a conversa fora de outras coisas. Opa, um corajoso decidido, forte na linha agora, já nem sei com o que eu estou falando, mas eu quero te aplaudir. Alô? Alô, Mara, obrigada. Bom dia, tudo bem? Bom dia, seu nome? Sandra. Sandra. E todos nós aqui vamos parabenizar e aplaudir a Sandra, que está aqui com a força total, dizendo qual é o comando mental que você vai dar agora. Eu preciso tirar o meu carro da garagem e dirigir. Urgente. Então, você vai trocar a palavra preciso para eu tiro o carro da garagem, né? Sim. O carro da garagem e dirijo, não é isso? Uhum. Ou você pode até falar assim, eu dirijo. Certo. Certo? Esse é o comando, eu dirijo. Você já tem carta? Sim. Né? Você só precisa da coragem para ir dirigindo, não é isso? Sim, eu tenho a carta, eu já tenho o carro, só precisa da coragem. Perfeito. Então, agora, minha querida Sandra, você vai, neste exato momento, eu quero agora a ajuda de todos os ouvintes neste exato momento. Você vai, neste exato momento, imaginar aí o seu cérebro, e no meio da sua cabeça, você vai trazer essa visualização de você no carro, dirigindo na rua, tranquila e serena. Uhum. E você vai fazer isso amanhã, que horas? De manhã. Amanhã? A partir das nove horas da manhã. Amanhã, a partir, a partir pode ser das nove da manhã, não, amanhã, às nove horas da manhã ou às nove e quinze? Certo. Qual é a hora? Às nove? Às nove. Amanhã, às nove horas da manhã, certo? Certo. Então, está iniciando o dia, você está dentro do seu carro, não é mesmo? E traz essa visualização, visualiza ela agora, né? Traz esse aqui, você ali no seu carro, tirando o carrinho da garagem, andando tranquila e serena, como se fosse a coisa mais comum que você sempre fez. Certo? E qual o sentimento que você tem neste exato momento, só de imaginar isso? Ah, na verdade, eu sinto paz e tranquilidade, de que eu posso, de que eu consigo. Exatamente. Então, você vai pegar essa paz, essa tranquilidade, você pode, você já tirou a carta, você sabe dirigir, você vai estar ali tranquila, certo? Às nove horas da manhã. E agora, todos vocês, meus queridos e amados ouvintes, trabalhando aqui junto, na mente de vocês, vocês vão imaginar essa mente com vários neurônios, e esses neurônios de vocês estão agora, pela lei da interconexão, adentrando a mente da Sandra, como se fosse, é, axiomas neurais mesmo. Vão entrando e vocês também estão imaginando, na tela mental de vocês, a Sandra dirigindo amanhã às nove horas, tranquila e serena. Façam essa ligação. Sandra, você fecha os seus olhos agora, inspira, potencializa essa mentalização. Todos vocês, meus ouvintes, potencializam aí. Nós somos um único e grande cérebro, potencializando o cérebro da Sandra neste comando. E você, Sandra, repete agora três vezes. Eu, amanhã, às nove horas, dirijo meu carro serenamente. Fala. Eu, amanhã, às nove horas, dirijo meu carro tranquilamente. Isso. Veja a sinapse. Vai intensificando. Vai trazendo. Vai que todo mundo vem visualizando. E continua ali visualizando. Teu carro, que cor que é? Que cor que é? Ele é um Onyx cinza-prata. Cinza-prata. Isso. Então, deve ficar mais fácil a gente imaginar ela lá. Nesse carrinho cinza, nesse carro cinza-prata. Vai, de novo, você no seu carro cinza-prata, ali dentro dele, sinapses mentais de todos os ouvintes. Agora, de novo, você fala, todos nós inspiramos. Vai falando. Fala, Sandra. Eu, amanhã, às nove horas da manhã, dirijo meu carro em paz e com tranquilidade. Isso. Todos nós inspirando. Inspira você. Todos os ouvintes inspirando. No que você inspira, você está carregando energia de ação. Então, toda essa energia de ação entupara a mente da Sandra agora. Expira. Isso. Sandra, o que é que você acaba de sentir nesse exercício? Nossa, eu senti paz, tranquilidade. Eu estou até sorrindo. Porque eu olhava para ele e já tinha vontade de chorar. É. É isso aí. Então, amanhã é o grande dia. Certo. E depois eu te dou o retorno. É o dia de você potencializar a sua mente. Com isso daqui, você potencializa para outras coisas que você queira fazer. Correto. Está certo? Está bom. E nós vamos estar todos ligados e conectados com você amanhã às nove horas. Você não está sozinho. Você está com a força de todos os ouvintes agora. Você está com a força da segregora de energia. Está bom, Maura. Muito agradecido. Grande abraço para você. Aba. Feliz demais. E está todo mundo que lembrou por mim. É isso aí. Temos mais um corajoso? Temos mais um corajoso na linha? Vamos ver qual vai ser o próximo corajoso. A utilizar e aproveitar a força mental de todos vocês, potencializando-os nessa ação. Gente, a nossa mente tem um poder incrível. E quando a gente se conecta com outras mentes na mesma sintonia, na mesma vontade de impulsionar o outro naquela ação, e você que só de imaginar a Sandra realizando aquilo, trazendo a sua força mental, eu tenho certeza que você já se energizou. Porque a nossa mente é preparada, é programada para nos trazer a força de ação. A força de realização. Ela não é para ficar simplesmente mortinha aí dentro de nós. Nós só precisamos ter este impulso, essa coragem, essa determinação, e tudo mais vai em frente. Oba! Mais um corajoso. Alô? Oi, bom dia, Mauro. Bom dia. Com quem falo? Com a Maria, Mendes. Maria, diga qual é o comando que você vai dar para a sua mente agora? Eu preciso ter controle dentro da minha casa. Eu ser a dona da casa. Eu não consigo. Na hora eu caio para trás, porque meu esposo, ele manda em tudo. Entendeu? Eu não consigo. Ele grita e eu me abaixo. Eu tenho que ter a atitude. Eu não consigo ter. Tá, então não é ter o controle da casa, não é, né? Ele se abaixa. É minha... Eu preciso ter essa força. Tá, você precisa ter essa força de se posicionar. Isso. É isso? De conseguir fazer as coisas, né? De conseguir fazer as coisas. Que tipo de coisas você queria fazer e que você não faz porque o seu marido grita? Do controle de Deus. Posso falar assim, normal? Pode falar, normal. Se ele falar, se eu pôr um copo no lugar, esse copo tem que ficar lá, entendeu? Ele não aceita. Ele não aceita? Ele manda em tudo. Até na lâmpada. Na hora de dormir, eu tenho que dormir a hora que eles querem, entendeu? Então, o que você está dizendo? Ele não tem esse controle comigo de ter essa posição, ser forte. Qual é uma ação que você gostaria de tomar que te traria essa sensação de, não, sabe? De controle. Só para ficar mais fácil o comando mental. Porque senão fica muito etérico, muito espalhado. É de ter atitude, né? Mas, Sérgio, mas diz uma atitude. Qual, vamos supor, o que uma coisa corriqueira que ele faz que você vai dizer, naquele momento, não, eu quero que faça desse jeito. Eu quero ter o controle de ser a dona da minha própria casa. Sim, não. Mas para você se sentir sendo a dona da sua própria casa, qual é a ação objetiva que você deve fazer? Que você, se você fizesse, você fala, nossa, agora eu sou a dona da minha própria casa. É o quê? É colocar o copo, falar, o copo vai ficar aqui? É tirar o copo dali? É ter opinião, né? Falar assim, vai ficar aqui, você que decidir que vai ficar aqui, entendeu? Tá, então me diz aí um fato. Assim como ela está lá dirigindo, então a gente, todo mundo consegue imaginar o dirigir. A gente não consegue imaginar qual é a ação, Maria. A mente precisa de um comando certeiro e objetivo numa ação prática. Então, eu não tenho essa ação prática, isso eu não consigo ter. É, isso eu não consigo ter. Não consigo. Mas veja, você gosta de dormir uma hora e ter o marido outra hora, é isso? É. Você me falou isso agora? Todo mundo tem que dormir na hora que ele quer. Isso. Não é isso? Às oito horas eu tenho que dormir, entendeu? Eu tenho que apagar tudo. E você gostaria de dormir que horas? Eu? É. Umas onze e meia-noite é o meu horário. Então tá, então amanhã você vai dormir às onze horas. E você fala para o seu marido, você dorme às oito. Eu vou dormir na hora que eu quero. Tá certo assim? Tá bom. Consegue? Consejo. Consegue? Então amanhã você vai estar indo para a cama às onze horas. Sim. Certo? E ele vai às oito horas. Tá. Quando você pensa em fazer isso, como é que você sente? Medo. Medo, né? Isso. Te dá um medo, né? É como se ele fosse, não, ele vai estrelar, não é mesmo? Ele vai gritar e você vai ficar serena e falando, tudo bem, pode ir para a cama. Eu vou às onze horas. Crie essa tela mental agora. Meus queridos e amados ouvintes, precisamos urgente da sua ajuda. Vocês percebem que a Maria está sem força de ação. A mente dela está lentificada. E ela tem isso, um sofrimento, porque tem um medo aí. Certo? Então, toda aqui nós vamos nos concentrar. E Maria, você vai aqui imaginar a sua mente, um grande cérebro, e você vai se visualizar exatamente às oito horas da noite. Seu marido falando, apaga todas as luzes. Você vai deixar uma luz acerta. Você não vai ficar até às onze horas no escuro, hein, Maria? Pelo amor de Deus. Você vai ficar ali com a luzinha da sala, onde você quer, assistindo sua TV, o que for. Então, ali naquele momento, eu quero que agora você traga essa imagem. Você serenamente falando para o seu marido. Eu vou dormir às onze horas. Eu vou dormir às onze horas. A hora que eu quero. A hora que eu quero. E você dorme a hora que você quer. É? É. Então, aqui, só cria essa imagem. Eu vou dormir amanhã às onze horas. Eu vou dormir amanhã às onze horas. Isso. Vai criando isso aqui. Na hora que você está criando essa imagem, todos nós, todos os ouvintes agora nesse exato momento, estamos aqui visualizando a Maria na frente do marido dela, firme, segura, empoderada de si mesmo, serena, dizendo para ele, eu vou dormir às onze horas. E ele simplesmente virando as costinhas, indo dormir, deixando a Maria tranquila, dormir na hora que ela quer. Certo? Criando toda essa imagem da mente de cada ouvinte. Vai sair agora fios de energia, que são esses axiomas, esses neurônios de todos nós. E vai entrar na mente da Maria. Maria, eu quero que você sinta esses fios de ligação potencializando e te dando essa coragem. Certo? E essa força. E agora, com essa força, você vai repetir e todos nós vamos mentalizar junto. Maria, traz a visualização, traz essa cena na sua mente, você aí na frente do seu marido e diga agora. Fala. Eu vou dormir às onze horas. Isso, perfeito. Como é que você se sente falando isso agora, Maria? Tranquila. Tranquila, isso. Vai sentindo a tranquilidade, a serenidade. De novo, diga aí, eu vou dormir às onze horas. Eu vou dormir às onze horas. Isso, agora todos nós vamos inspirar e na expiração a gente vai jogar essa energia, trazendo a força na potência mental de Maria. Vamos lá, meus queridos ouvintes. Inspira. Expira. Joga. Isso, e você sente neste exato momento energia entrando da sua mente, do seu cérebro e para todo o seu corpo. Sentiu isso, Maria? Senti, uma tranquilidade mesmo. Uma tranquilidade, não é isso? É isso. Então, você decide e começa com ações práticas a tomar este controle, este poder sobre si mesmo, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, você vai... Daí você vai todas as noites ali, você vai reforçando isso. Sim. Você vai querer uma outra coisa, então, objetivamente, você fala amanhã eu vou fazer tal coisa. Bem de forma biobjetiva. Sim. Tá certo? E daí, aos poucos, você vai se adonando de si mesmo. Entendi. Tá bom? Parabéns, Maria. Um bom sono para você, mas só às 11 horas da noite e amanhã, às 23 horas, né? Tá bom. Obrigada, Maria. Um grande abraço para você. Muito obrigada pela sua coragem de estar ligando. E eu quero aqui agradecer a todos os ouvintes pelo trabalho que nós realizamos juntos hoje, pela força que vocês deram para a Sandra, para a Maria, e lembrando que toda essa força que vocês deram para elas volta potencializado para vocês, porque estamos todos interconectados nesta grande rede de energia, e a rede de energia que aqui impera, se chama amor. Muito, 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 muito obrigado. Dia lindo, poderoso para todos vocês. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL